Eu não queria ver você sofrer Eu não queria ver você chorar É muito triste ter que confessar Que nunca, nunca poderei lhe amar Eu vivo pensando um dia em voltar Mas logo me lembro que não posso lhe amar Talvez um dia possa compreender Qual o motivo que me fez morrer Esse romance que me fez feliz Peguei agora, só me faz sofrer Eu vivo pensando um dia em voltar Mas logo me lembro que não posso lhe amar Eu não queria ver você sofrer Eu não queria ver você chorar Eu não queria ver você chorar Eu não queria ver você chorar Eu não queria ver você 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 O que é isso?